Bom, mas Felipe, a gente sabe que a insegurança nas estradas do Paraná não fica restrita ao trânsito, é cada vez maior o número também de assaltos, viu? Neste final de semana, inclusive, uma tentativa de roubo a um ônibus na 277, perto de Ponta Grossa, quase terminou em acidente, não é Felipe? Exatamente, Thaís, o ônibus trazia 59 Romeiros de Aparecida do Norte. Esse ônibus foi abordado por um carro preto na BR-277 e começaram a disparar vários tiros. Uma tentativa de fugir, o motorista acabou colidindo, caiu em um buraco na BR-277, no município de Palmeiras, 50 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Eles estavam em um carro preto e fizeram vários disparos tentando, de uma forma, assaltar esse ônibus de Romeiros. Por sorte, eles não conseguiram, de fato, assaltar, não tivemos nenhuma vítima nesse caso, mas o que chama mais a atenção, Thaís, é a quantidade de assaltos desse tipo. Ano passado foram registrados quatro assaltos na nossa região aqui dos Campos Gerais. Só esse ano já foram registrados quatro, com mais essa tentativa que aconteceu na data de ontem. Complicado, viu, Thaís? Inclusive, muitas empresas, né, Felipe, ali da região de Ponta Grossa, já colocam mesmo escolta para os ônibus que sabem aí que pode ter realmente todo esse perigo. Obrigada, Felipe, pela sua participação no SBT Paraná. Uma boa noite para você.